Tu ia falar sobre a morte do Matias, e a gente fecha aí essa parte do filme e tal, pra gente poder ir pro BOP, ir pro 23, ir pro 9, pegar as tuas experiências em combate, que tu já falou, né? Essa dificuldade do polícia. Eu tava me lembrando aqui, várias ocorrências interessantes, né? O Matias morre numa condição bem bizarra. Não sei se vocês já contaram essa história, mas não tava escrito que o Matias ia morrer na história, né? Não era previsto morrer porque é um dos personagens principais e é talvez o que sustenta. Claro, o Capitão Nascimento foi brilhante e tal, mas ele sustenta a legalidade do processo no filme. E no segundo filme, o Matias, ele vem de um primeiro filme já com uma personalidade, né? Esses camaradas, eles tendem a... essa pelo menos é a história que eu conheço. Mas eles tendem a ter prepostas, né? Pessoas que lidam com a carreira. É natural. Você tem um sucesso, você quer mais sucesso, né? É natural do ser humano você querer que alguém lhe encamine esse processo. Pra isso existem os empresários. E que é o bônus do sucesso. Sim, os empresários eles são responsáveis. Parece que a empresária do André Ramiro, ela enchia muito o saco do Zé Padilha e queria muitas coisas e muitas... O filme não era um filme que necessitava de grandes orçamentos e tal. E aí ele encheu tanto o saco da empresária, do André Ramiro, que ele se viu na encruzilhada de matar o personagem pra se livrar da empresária que perturbava ele o tempo inteiro. Então quando você vai ao cinema e o André Matias morre, você fala... Mataram o cara que era tipo um... O cara que confrontou o nascimento era o Matias. O Matias em determinado momento ele confronta o nascimento porque o nascimento não é capaz de mantê-lo no bop. Isso já era um dilema antigo, né? Você se manter no bop ou não. Eu sempre tive isso na cabeça, sempre tive muita crença na unidade. Sempre quis que a minha carreira fosse pautada pela unidade. Mas isso é impossível, né? Talvez fosse impossível. Mas aí o cara simplesmente mata o personagem. E é um choque porque as pessoas que me conhecem não acreditavam que o personagem tinha morrido. E acreditavam cegamente que... Será que... O que tá acontecendo? E isso foi uma dose de emoção muito grande nas telas de cinema. Quando a gente ia assistir, era inesperado você matar o personagem daquele que late. O personagem que vinha se impondo. Ele vinha impondo o ritmo, atravessando inclusive o Capitão Nascimento. Então aquilo dá um choque. Essa é a história da morte do Matias, que até então não tava... Depois de adoçar o ideal de policial romantizado, que era o Matias, você mata o personagem, você mata também um pouco da esperança. E isso foi depois de muito tempo, a gente obviamente conversou e tal. Mas você matou a esperança um pouco ali, né? O cara que tinha o ideal de consertar a polícia, né? E depois ele acaba morrendo. E a forma como morreu, né, irmão? Sim, é. O tiro pelas costas. Que o Padida, né? O Zé Padida, ele fez um link com a história dos policiais corruptos e tal. Sim, sim. É tudo isso que tu falou, né, cara? É um tapa na cara nosso, né? Exato, exato. De quem romantizou aquela história. Que era possível, né? Que era possível. É, é possível. E aí o cara faz aquilo tudo, vive aquilo e morre contigo nas costas da própria patrulha ali do comando. Sim, sim, sim. É. Não tava previsto. Realmente foi um baque, assim, em termos de... Até acho que no elenco até rolou um clima muito ruim, porque o cara vai morrer, né? E até pra polícia, né? Porque muita gente questionou quando eu te anunciei. Ué, pô, mas eu... Pô, o cara tá vivo. Porque as pessoas pensam que aquilo de fato aconteceu, né? Aconteceu, é. Eu falei da patrulha dele, mas não. Na verdade, eram os superiores, né? Sim, quem manda matar é o... Na frente do Fábio é o Rocha, né? É o Rocha que é ali. Ele era major, né? Era major, era major. E tinha o colonel Fábio, mas que era bucha porque ele tava no esquema dos caras. Tinha, tava no esquema, tava no esquema. Na polícia graduado, né? É, outra questão também são esses dois personagens, né, cara? O Fábio e o Rocha. Tanto o Rocha quanto o Fábio, os caras são fãs, né? É... Sandro Rocha, outro cara que... Dez pra casa, faz o corrupto brilhante. O Fábio já aquele meio, né? Atrapalhado. Atrapalhado, desligado do cu, os caras que sempre quis fazer o cu. É, na medida certa, isso foi... Isso foi ponderado na... No ideário, assim, da... Policial, né? Foi o ideário como um... Como um agressivo, muito agressivo, né? Você matar um policial pela morte de outros policiais. Mas eram policiais corruptos. Isso tem um pouco a ver também com esse conflito, né? Que a gente vive. Mas... É... E... Eu acho que encaixou. No fundo, encaixou. Eu tô vivo. É... Tô aqui falando com você. Tomara que os ouvintes não estejam... É... Pensando que eu sou um espírito ou não. Eu sou um espírito. Eu tô aqui. Tenho família. Tenho esposa. Tenho filha. Tenho mãe. É... E tem o... Tem futuro ainda. Tem muita coisa pela frente ainda, né? Mas tu passou por uma situação parecida com aquela, assim, de comando, de policiais que tomaram o caminho errado. O que... Como... Quanto daquilo ali é real? Como comandante, você vive muitas situações, né? Você... É uma linha muito tênue. Você normalmente é levado... Você é levado a agir e tal, mas o... É importante que você diga o seguinte. A tropa é muito boa. É... Nós temos muito mais gente boa do que gente ruim. Isso eu não tenho a menor dúvida. E... Como comandante, eu posso assegurar que se você tiver... Se você exercer o comando, se você exercer o comandamento, a tropa não vai se furtar. E o comandamento, ele vai muito pelo exemplo. O... O exemplo é fundamental pra tropa te seguir. Isso aí não tem dúvida. Então, assim, eu... É... Tive muito mais êxitos como comandante do que... É... É... Do que... É... Dessas... Essas condições... É... Ruins, né? Punir muito menos do que... É... O ideário demonstra. Porque eu acreditava muito na tropa. Eu acredito ainda na tropa. A tropa do... A tropa de policiais... Toda a tropa de polícia do Rio de Janeiro, seja ela civil, penal, militar, federal, rodoviária federal, todo mundo aqui, tem um valor imenso na construção dessa... Dessa sociedade. E eu entendo... E pra mim isso é muito claro. Se você tiver liderança, é... Você vai ser seguido. E vai ser seguido pelos bons. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.